Esse é o projeto que estará em votação na Assembleia Legislativa, dia 16, segunda-feira, a partir das 14 horas. Esse é o projeto. Esse é o projeto que privatiza a Secretaria Estadual de Saúde. Também estará em votação esse projeto. Esse aqui privatiza outras áreas do Serviço Público Estadual, como a Ciência e Tecnologia, atingindo diretamente os hospitais universitários e as universidades estaduais. Esses dois projetos juntos demonstram a intenção entreguista do governo estadual. Para quem não está acreditando nisso, eu vou dar uma lida em alguns artigos. Está aqui. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação de Saúde de natureza jurídica privada. Artigo 1º. Diz aqui, no artigo 1º, parágrafo 2º, que a CESA restará a supervisão das finalidades da Fundação. Diz ainda, no artigo 2º, que a Fundação de Saúde terá por finalidade desenvolver e executar ações e serviços de saúde ambulatorial, hospitalar, de desenvolvimento, pesquisa e tecnologia em produção de imunobiológicos, medicamentos e insumos. E educação permanente no âmbito do SUS. Está aqui clara a privatização da Secretaria Estadual de Saúde. Mais para frente, no artigo 4º, diz aqui que o patrimônio da Fundação Privada será constituída pelos bens móveis e imóveis que adquirir e os transferidos ou doados pelo Estado do Paraná. O patrimônio público será entregue para essa Fundação Privada. Aquele hospital que custou milhões e milhões, toda a nossa estrutura da Secretaria Estadual de Saúde, os equipamentos serão doados para a iniciativa privada. E nós, servidores? Nós, servidores, seremos transferidos e estaremos sobre a administração da iniciativa privada. O nosso vínculo continuará estatutário. O governo continuará pagando o nosso salário. Mas os próximos trabalhadores a serem contratados, serão contratados pela CLP. Está aqui no artigo, está aqui no projeto. E é por isso que nós estamos te chamando. Sim, saúde está te chamando para que você venha para a Assembleia Legislativa, nessa segunda-feira, dia 16, a partir das 14 horas. Vamos defender a saúde pública, vamos defender o direito à vida, vamos defender os nossos empregos. E não vamos permitir que o governo Beto Richa ganhe essa votação. E essa votação que, mais uma vez, acontece no final de ano, quando todo mundo está pensando em férias ou em festas.